Vamos falar da Dolores Umbridge. Vocês se lembram dela? Tem muita gente que já viu Harry Potter tem tanto tempo que acho que nem se lembra da Dolores Umbridge. Acho que é assim que fala, Umbridge. Eu estava, como eu, bom, já cansei de falar, né, estou relendo os livros e tal, e eu não lembrava direito, assim, eu lembrava da personagem, obviamente, mas eu não lembrava direito do impacto direto que ela teve na história. E é interessante porque o momento em que ela aparece nos livros é um dos piores. E olha que interessante. Qual era o momento do livro? Todos estavam chamando o Harry de mentiroso, de paranoico, de que ele estava vendo chifre em cabeça de cavalo, de que as pessoas recusavam a ver a ameaça iminente que estava se apresentando nas sombras, nas sombras no oculto, e as vozes com maior credibilidade também foram colocadas como... É que naquela época não existia o termo, mas se fosse traduzir, né, seriam os produtores de fake news. Mas enfim, Dumbledore. Dumbledore teve a sua palavra descreditada pelo Ministério da Magia. Os homens que davam as ordens, que criavam as leis e etc, estavam chamando Dumbledore de mentiroso e Harry de fanático por fama e atenção. Vejam só, a imprensa... Eu não estou mentindo, não. O Profeta Diário, acho que é esse que é o nome do grande jornal do Mundo dos Bruxos. Porque eu me lembro que tinha um, acho que era o Pasquim, que era tratado como jornaleco e realmente produzia muito lixo, mas tinha o outro que era o oficial, a voz oficial da imprensa, do Mundo Bruxos. Se eu não estou enganado, era o Profeta Diário. Também estava batendo nos dois, no Harry, no Dumbledore, em várias pessoas que acreditavam que o Voldemort tinha retornado. No meio de todo esse cenário, Harry é julgado no Ministério da Magia, podendo ser expulso de Hogwarts e mesmo até preso. E lá no meio do júri, né, estava ela, Dolores Umbridge. Eu não vou falar muito sobre a questão do julgamento, de como aconteceu, porque o foco de hoje é falar da Dolores. E eu não quero fazer um vídeo muito longo e toda vez que eu falo que eu não quero, eu acabo fazendo. Então, vamos lá. O primeiro contato que nós como leitores temos com a Dolores Umbridge é justamente nesse julgamento do Harry. E ela já parece ser meio nojentinha, porque ela está sempre com um sorrisinho no rosto, uma vozinha tão mansa e tão preocupada com as coisas. E você vê que por trás não há nada disso. Mas assim, em suma, ele é inocentado e a gente descobre que ela vai parar como professora de defesa da arte das trevas em Hogwarts. E a carta de apresentação dela dentro do castelo de Hogwarts é justamente no dia em que o chapéu seletor escolhe os novos alunos do primeiro ano, que tem toda aquela apresentação do ano letivo, e ela interrompe o Dumbledore, coisa que nenhum professor na história jamais fez com nenhum diretor daquela escola. Ela o interrompe e começa a falar. E já gera uma antipatia, assim, quase que absoluta em todos os outros professores. E meio que choca os alunos também. E antes de eu continuar aqui rapidinho, inscreva-se e deixe o like. Não custa nada. Vamos lá. O ano letivo começa, as aulas vão acontecendo, o clima está uma merda, porque vários alunos estão olhando para o Harry com desconfiança, acham muito estranho que ele tenha retornado do labirinto vivo e o Cedrico Diggory morto. Tudo muito mal explicado. A única coisa de prova sobre o retorno do Voldemort é a palavra dele. O Dumbledore acredita nele, assina embaixo, endossa a declaração dele do retorno do Voldemort. Vários alunos durante as férias ficaram ouvindo dos seus pais, afaste-se do Harry, esse menino é problemático, porque os pais estavam consumindo a imprensa, o Profeta Diário. Então, assim, muita coisa esquisita. Esse livro tem uma parada carregada com ele. Porque também a gente é apresentado à Ordem Fênix, tem aquela parada toda do Sirius Black, que está de castigo, entre aspas, quarentena forçada dentro da casa dele, sem poder sair nem nada. Então, todo o livro da Ordem Fênix, ele é muito pesado. Ele tem um clima pesado. Você vai pra Hogwarts, não tem muitos momentos alegres e tal. Fora isso, tem a discussão do Dino, acho que é o Dino Thomas, com o Harry. Uma discussão feia de quase que cair na porrada, quando o Dino fala sobre os pais dele estarem chamando o Harry de mentiroso, etc, etc. E o Harry vai e ataca os pais, e o Dino não fala do meu pai, não fala da minha mãe e tal. Mas, enfim, Dolores Umbridge é apresentada, chega em Hogwarts, e eu não lembrava de muitas coisas. A única coisa que eu lembrava, assim, vividamente, da Dolores Umbridge, da passagem dela em Hogwarts, era da famosa, da ínfame, pena de castigo, a pena da detenção. Pena, literalmente a pena. Lembrando que, no universo do Harry Potter, eles não usam caneta nem lápis. Eles usam pena e tinta. Então, eles mergulham a pena na tinta e vão escrevendo. Bom, e ela tinha uma pena lá, que era a punitória. E é interessante, porque quando ela dá aquela detenção pro Harry, e em todos os momentos da passagem dela, pelo menos aonde eu parei de ler, ela não perde a calma, ela é sempre muito meiquinha, e com um sorrisinho no rosto, e fala mansinho, o que irrita, né? O que irrita quando você tá indignado, isso irrita ainda mais. Isso é uma tática. Só pra deixar bem claro, isso é uma tática que pessoas adotam pra tentar irritar o oponente. É manter sempre a calma, falar com muita suavidade, doçura, as coisas mais estúpidas estúpidas e bárbaras possíveis, e adotar uma atitude passiva-agressiva, porque você vai desestabilizando o oponente se ele não tiver um equilíbrio muito grande pra desarmar você dessa postura. E é possível, mas eu não vou discutir isso aqui. O que eu quero chamar a atenção é que eu lembro dela deixar os alunos bastante tensos, porque ela começa a visitar os outros professores durante as aulas, e ela vai irritando os outros professores, porque ela os interrompe com muita frequência, fica fazendo inúmeras anotações na prancheta, até que todos descobrem o motivo pelo qual ela está em Hogwarts. E veja que ironia. Ao mesmo tempo que o Ministério acusa todos de serem conspiracionistas, paranoicos, de criarem fake news, mentiras, delírios, etc., o motivo do Ministério da Magia estar agindo assim, e do seu ministro ter colocado um membro dentro de Hogwarts, é justamente baseado numa mentira, numa fake news, numa paranoia, porque ele acha que Dumbledore quer criar um exército particular, de alunos, para invadir, tomar e dar um golpe no Ministério. Olha que maluquice. Então, baseado numa ironia, numa ironia, não, desculpa, baseado numa paranoia, num delírio, ele acusa outros de serem paranoicos e delirantes, e age como um paranoico e delirante ele mesmo, o Ministro da Magia, o Cornélio Fudge, e convence todos no Ministério, ou quase todos, da sua paranoia. Então, todos se tornam grandes conspiracionistas, acusando os outros de serem conspiracionistas. Olha que maluquice isso. Mas vamos lá. Então, tem um momento em que a Dolores começa a irritar a Minerva, o Snape, que ela faz a professora Turlone, de adivinhação, chorar de ódio, desqualifica-se a professora, tudo, com muita educação, e maneiras. Mas veja, o que é mais impressionante é que a Dolores Umbridge, em um determinado momento, se apresenta como a alta inquisidora do Ministério. Olha que loucura isso, gente. Olha que loucura. Olha esse título. Ela está agindo como uma inquisidora, e as pessoas estão batendo palma, porque elas estão preocupadas com a sua própria segurança. Qual segurança? A segurança de que talvez, quem sabe, Dumbledore esteja a gagar e monte um exército de alunos para tomar o poder e montar uma ditadura Dumbledoreística. Que loucura essa parada. E por causa desse medo suposto que talvez algo porventura venha a acontecer, nós aprovamos uma inquisidora que comece a agir. É muita loucura. A arte imita a vida. Ela começa a perseguir professores e alunos dentro de Hogwarts. Ela dissolve grupos, dissolve clubes, incluindo o clube de quadribol. Os clubes das casas para competir quadribol. Ironicamente, aprova Casson Serena imediatamente por causa do Lucius Malfoy. Ela dissolve e diz aqueles que quiserem refazer os grupos têm que passar por mim. Vocês vão ter que vir falar comigo, pedir minha autorização. Eu avaliarei como auto-inquisidora de Hogwarts e direi se é possível que o grupo seja legítimo e volte a atuar ou não. e Sonserina vai lá, pede, ela aprova novamente. Quando chega a Angelina, líder da Grifinória, líder da Grifinória, que eu digo, a capitã do time da Grifinória, a Dolores diz vou pensar no seu carro. Espere, eu vou pensar. Rapaz, essa personagem, ela é tão nojenta. Ela é tão nojenta, eu não me lembro se ela é retratada assim, de maneira tão fidedigna como ela é nojenta nos livros, nos filmes. Não me lembro disso. Eu honestamente não me lembro. Lembro da atriz e lembro que a atriz, assim, a fisionomia da atriz não era tão nojenta quanto a descrita nos livros. Mas eu me lembro que a atriz fez até assim uma boa Dolores Umbridge. O que eu não me recordo é da participação da Dolores Umbridge e da quantidade de vezes em que ela interfere e é autoritária dentro de Hogwarts. Mas a punição que ela aplica no Harry com aquela caneta, desculpa, com aquela pena que ela diz assim Harry, você vai escrever eu não devo contar mentiras ou eu não devo mentir. A pergunta cadê a tinta? Não, meu querido, você não vai precisar de tinta, basta escrever. Enquanto ele escreve ele vai sentindo uma queimação nas costas da mão na pele e quanto mais ele escreve e repete a frase mais intensa a queimação fica até que a carne dele começa a ser cortada e começar a sangrar a pele dele. E quando ele olha para o papel ele está escrevendo em sangue. Olha que coisa insana isso. Dolores Umbridge teve um papel absurdamente impactante na história porque ela representa ela representa não apenas uma personagem fictícia, autoritária no universo do Harry Potter criado pela J.K. Lola. Ela é sim a representação de vários papéis históricos ao longo da humanidade. O homem tem a... O homem ele tem a... Como é que eu vou dizer isso? Ele tem a tendência de agir de maneira ilógica e irracional e extremamente me policiando aqui com as palavras porque nós vivemos uma época muito complicada. Eu vou usar o adjetivo maligno, tá? Ele tem a tendência de agir de maneira maligna sob a justificativa de querer fazer o bem. É como se eu dissesse assim, olha só nós vivemos nesta casa em cinco pessoas nós estamos aqui em cinco pessoas então eu viro para os outros quatro que dividem a casa comigo e digo assim olha só essa casa aqui está correndo perigo eu quero salvar a nossa casa a casa está perigando cair uma porta sei lá um pedaço do telhado cair ela está apodrecendo então como eu quero salvar a nossa casa eu vou destruir a nossa casa mas é para o nosso bem é para o bem de todos vocês ok? Então eu vou destruir esta casa aqui porque na verdade o que eu quero fazer é salvá-la. Faz algum sentido isso? Não faz, não é? Mas as pessoas usam esse argumento as pessoas autoritárias que estão no comando usam esse argumento e todo mundo compra todo mundo compra elas começam tirando a sua liberdade dizendo que é para defender a liberdade a Dolores Umbridge e o Ministério da Magia formaram uma uma série de estratégias dentro do castelo de Hogwarts no que diz respeito ao ensino dos alunos retirando liberdades retirando a própria educação das salas das salas de aula alegando que isso era que o motivo disso era para dar aos alunos segurança mais liberdade e mais conhecimento se vocês se recordam bem a primeira coisa que ela fez como professora de defesa da arte das trevas foi dizer ninguém vai usar as varinhas na minha aula guardem as varinhas isso gerou um enorme protesto que foi também uma das punições do Harry foi punido pegou detenção de uma semana por bater de frente com ela em relação a essa questão como é que você vai aprender a se defender da arte das trevas se você não pode usar a sua varinha como é que você vai aprender a debater com alguém que tem uma ideia contrária a sua se questionar é errado e pode ser passivo de punimento de punição melhor dizendo você não vai argumentar mas como é que você vai aprender a debater se você não pode aprender a argumentar como é que você vai argumentar se você não pode questionar e se você questionar você vai ser punido como é que você vai aprender a se defender de um feitiço das trevas como por exemplo o crucius é crucius ou cruciatus eu sempre me confundo como o avada kedavra se você não pode usar a varinha e é obviamente que os alunos questionam a professora a respeito disso e ela diz vocês não precisam vocês são apenas adolescentes porque vocês acham que vocês vão sofrer algum ataque vocês estão em Hogwarts ninguém vai atacar vocês aqui tudo que vocês precisam é ler os livros mas professora tem o NOMS NOMS era como se fosse o trabalho de conclusão de curso TCC é como se fosse o TCC os NOMS só que ele é ainda mais importante porque os NOMS são os níveis ordinários da magia depois tem o outro que eu esqueci será que níveis extraordinários de magia são dois exames esses exames eles vão dizer pra você que tipo de emprego você vai poder ter então assim no universo da Harry Potter um dos grandes os trabalhos mais respeitáveis do mundo bruxo da sociedade bruxa são os aurores pra você ser um auror não basta você simplesmente se formar em Hogwarts ou seja lá onde você estiver castelo que você estiver e sair pro mundo real e falar assim agora eu vou tentar um emprego de aurora meu amigo dependendo das notas que você tirou enquanto você era aluno acabou meu irmão nunca você vai poder exercer mais nada você vai ter que escolher de acordo com as notas que você tirou então esses NOMS são importantíssimos eles são o momento mais importante na vida profissional de um bruxo porque eles vão definir o seu salário o emprego que você vai poder escolher etc etc e eles não estão sendo preparados da maneira adequada numa matéria que é absurdamente importante principalmente pra quem deseja ser um aurora essa mulher causa um rebulício dentro dessa escola absurdo fora as torturas psicológicas as ameaças a atitude passiva-agressiva etc etc então assim tem muita coisa pra falar sobre ela tem muitos momentos dela no livro que eu gostaria de colocar aqui mas como eu disse eu não quero fazer um vídeo muito longo eu queria deixar mais ou menos essa introdução esse debate sobre a Dolores Umbridge até pra saber o que vocês pensam sobre essa personagem e por que eu tô falando dela em nenhum momento ela vai estar em Hogwarts Legacy ela nem é nascida em Hogwarts Legacy tudo bem mas veja ela representa como eu disse um tipo de personagem histórico que a humanidade já conheceu inúmeras vezes sabe um jogo que fala um pouquinho sobre isso aquele joguinho independente que eu fiz análise em recente aqui no canal chamado Stray o jogo do gatinho no universo sabepunk é ele fala um pouquinho sobre isso eu só não posso me aprofundar porque é um spoiler principalmente porque é o final do jogo mas tem uma crítica social muito grande no final desse jogo infelizmente é o que eu não posso falar eu não posso falar porque é spoiler vamos fazer o seguinte eu vou me despedir de vocês aqui vou pedir inscreva-se no canal deixem o like por favor isso ajuda isso é importante e Deus abençoe a todos vocês obrigado pela audiência até o próximo vídeo e quem quiser ver o spoiler que eu vou falar sobre o Stray para encerrar este vídeo da Dolores Umbridge pode continuar assistindo agora se você não quiser pare de ver o vídeo agora no final de Stray a gente descobre o que aconteceu com o mundo nessa realidade cyberpunk porque que ficou do jeito que é as pessoas a humanidade descobre um vírus e eles resolvem criar um buraco no chão um buraco enorme diga-se de passagem muito mas muito mas muito grande mesmo para ter uma pequena sociedade ali com camadas você tem as favelas tem a entre aspas classe média e a classe alta então assim é um buraco gigantesco mesmo do tamanho de uma grande cidade imagine um buraco sei lá talvez não do tamanho de São Paulo mas vamos botar metade de São Paulo e o que que eles fazem nesse espaço eles criam um teto artificial então eles fazem esse buraco e o tampam eu não sei que outra maneira eu posso fazer analogia então eu vou usar a que melhor me vem agora na mente imaginem o teto da Arena da Baixada do estádio do Atlético Paranaense aquela maneira que ele abre ele vai abrindo do meio uma parte para um lado uma parte para o outro então é mais ou menos assim porque eu não consigo fazer analogia é melhor você ter um teto fechado você só descobre que o céu é artificial e esse teto está fechado e você entende o motivo no final então a sociedade se deparou com esse vírus com essa pandemia e o que que eles resolvem fazer resolvem colocar a parte da humanidade nesse buraco fechar-se lá dentro com o receio de que enfim para se proteger da extinção só que essa medida foi tão radical mas tão radical que a humanidade acabou perecendo por causa do remédio e não por causa do vírus isso está dito no final do Stray tem que ver jogar ou ver um detonado ou jogar para vocês entenderem e nos momentos nos suspiros finais da humanidade os líderes as pessoas que tomaram as decisões radicais reconhecem o erro nós usamos um remédio que matou o paciente nós nos precipitamos não deveríamos ter feito isso e tudo que sobra na superfície do planeta são os animais que estão vivos vivendo bem e é assim que o gatinho aparece lá embaixo ele veio lá de cima ele caiu num buraco e foi parar lá embaixo enfim essas atitudes histéricas extremistas elas estão na história da humanidade a humanidade já cometeu muitos erros por não avaliar direito a situação o que eu estou dizendo é em momentos de guerra medidas extremadas são necessárias para evitar catástrofes maiores tragédias maiores ok mas em meio às medidas extremadas há de se ter pessoas equilibradas raciocinando para que num momento adequado as medidas de fato ideais sejam aplicadas porque se você erra no remédio você mata o paciente eu acho que eu me fiz entender bem então é isso essa personagem representa isso essa parte negativa a escuridão da ignorância Dolores Umbridge o que vocês pensam sobre essa personagem talvez eu fale mais sobre ela e me aprofunde com especificidades maiores dentro do universo da hipótese se esse vídeo aqui tiver uma repercussão boa o que vocês pensam sobre isso agora sim final do vídeo um grande abraço a todos vocês Deus abençoe e até a próxima e até a próxima tchau 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 Obrigado.